Nessa UBS E aí ele pegou meu frontuário E ele começou a ler, começou a ler E aí já meio que virou a chavinha Pra ele, sabe? Que ele é suspeita Do fato de eu ter alguma Neurodiversidade E aí ele falou, não, preciso conhecer essa menina E ele queria tanto me conhecer Que ele foi diretamente na minha casa Pra gente de saúde É mesmo? Eu até me assustei Porque eu sabia que a gente de saúde ia passar na minha casa No dia, junto com a enfermeira Mas eu não tinha noção nenhuma que o médico ia também E ele foi E você sabe o que foi que chamou a atenção dele No seu frontuário? Ele te contou O que foi que ele percebeu Que aqui tem alguma coisa diferente Quando ele começou a conversar Comigo, ele percebeu O fato da minha Facilidade de aprender as coisas Entendi Então, no meu aspecto escolar Eu me lembro que na pré-escola Minha professora queria me colocar na primeira série E quando eu cheguei na primeira série Minha professora queria me colocar na segunda Porque eu tinha um desempenho De aprendizado Muito acima da média Eu aprendi a ler e escrever antes da pré-escola Minha mãe viu que eu gostava de letras Ela me afetizou antes de entrar na pré-escola Então eu já sabia Na pré-escola eu já Já entrei Sabendo escrever o meu nome completo O nome da minha mãe Sabia alguns números E eu sempre fui assim Acho que com aluna Fora da curva Sempre tive uma facilidade muito grande De aprender as coisas Então uma coisa que ele Assim, pegou mesmo Foi essa minha capacidade de aprender De aprendizado Que era fora da curva E também a questão dos aspectos sociais Então tudo isso foi acabando encaixando E ele conseguiu fechar o meu quadro clínico E até hoje eu passo com ele Sabe? Acho que eu tenho uns seis anos Que eu tenho um diagnóstico E até hoje eu passo com ele E como é que eram os seus quadros sociais? O que tinha de chamativo na sua socialização? Até hoje eu falo que a minha dificuldade Maior é entender as entrelinhas É entender ironias Expressões diferentes Igual o trabalho Numa startup Que é uma cultura Que usa muitas palavras E não tá no vocabulário Das pessoas comuns E até hoje eu tô aprendendo E tipo Eu gosto do ambiente que eu trabalho Que tipo A minha gestora Eu falo Se você não conseguiu entender Essas terminologias Ou outra Depois eu vou sentar Pra te explicar O que é cada um Sabe? Então coisas Que linguagens Que tipo Fogem do padrão É muito difícil De eu conseguir identificar Até hoje Sabe? Você tem algum exemplo Assim? Você lembra de alguma Vez que Que tenha sido Curioso O que aconteceu? Eu me lembro de uma vez A minha amiga Mandou mensagem pra mim No whatsapp Ela Nossa Joessa Eu capotei hoje Aí eu Fiquei desesperada Você tá bem? Como é que você? Não É que eu tô tentando Dar na cama A gente tem que entender Você achou que ela tinha capotado o carro? Claro Literalmente Né? E ela tinha dormido Tá Entendi E se a gente for observar A gente usa o tempo inteiro Essas expressões Essa linguagem Interessante E você E o legal é que você Acha divertido Talvez isso hoje Mas lá atrás Você teve uma depressão E isso Você acha que assim O quadro de autismo E essa dificuldade De entender as coisas E a dificuldade de socialização Contribuiu pra sua depressão? Sim Porque as pessoas achavam Que eu era fria Que eu não queria Me tomar com ninguém Uma coisa que a minha família Tem consciência Hoje Mas quando eu tinha Festa em família Raramente parecia Sabe? Eu não tinha saco E eu não sabia por quê Porque eu não sabia Que eu tinha A questão da alteração auditiva Né? Acima da média Né? Então Eu ficava muito agitada E eu não sabia explicar Então Muitas coisas Te incomoda? É isso? Sim E na época Minha família Sobrenome é festa Minha família, né? De qualquer motivo A gente tá sofrendo muito Com essa pandemia, né? Porque a gente não tá Podendo se reunir E achar uma galera E fazer uma bagunça Sim Meu Deus Não, é tipo Uma vez por mês A gente agitava qualquer coisa E tipo Eu participava de vez em quando Mas eles viam Que eu não ficava tão confortável E eles achavam Que eu não gostava Entendi Da bagunça Eu gostava de alguém Especificamente Entendi Então, peraí As pessoas chegavam Na sua casa Os amigos E os parentes Sim E aí você falava Não Sim Não acredito Eu só queria ficar em paz No meu canto Sim Sim Na minha rotina E aí as pessoas É E os pessoal achavam Que eu era antissocial Que E aí Devido a todas essas É Visões distorcidas Da minha característica Isso acabou me distanciando Não somente da minha família Mas de alguns amigos E E aí Quando eu tive o diagnóstico Foi acho que um grande alívio Porque Hoje De baixo de contas Se tem uma festa Grande Bagunça Eles querem que eu vá Mas se eu ficar meia hora lá Pra eles tudo bem Eles entendem Sabe Que importa a minha presença Mas tipo Eles não forçam a barra E entendem Porque eu não tô lá com eles É tipo Minha família Eu tenho uma parte da minha família Que eles começam a festa no sábado E vai dormindo até a noite Real assim Os alunos Emenda Né A galera Emenda Outros ficam E aquilo Não tem fim Exato Não tem fim E eles achavam Que você era Grosseira Antipática Não gostava deles Não E te cobravam E aí aquilo ia te Sufocando E você Engustiada Exato Isso é um dos exemplos Que eu posso trazer aqui Então Mas hoje Ainda bem Com o diagnóstico Eles entendem Eles me convidam E eles tipo Joyce Vai e fica o tempo Que você conseguir ficar Mas ela fica com a gente A gente gosta Tanto de você Sabe E aí hoje A gente consegue ter Essa relação saudável A gente comemorar Aniversário Então isso Tá sendo muito bom Hoje Porque se eu for lá E ficar meia hora Eles não Não fica mais Pra que esse dia vai agora Tipo Tá bom Você quer ir embora Então beleza Como que você veio Mas isso porque eles sabem Que você tem autismo Então isso Por um lado Fez todo mundo Entender e falar Ah Agora entendi Porque Não é que ela não gosta Da gente Né Então o diagnóstico Foi esclarecedor Assim Foi Benéfico Pra sua família Você acha Foi um processo demorado Né Não Tipo Seis anos Tipo Não foi Ah Tipo Ah Teve o diagnóstico Vamos virar a chavinha Né Teve toda uma educação Lá Meus pais Eles tiveram acompanhamento Com a minha antiga terapeuta Né Durante Acho Uns dois meses Pra eles compreenderem Também a fundo E aí Foi passando E tipo Não foi da noite Por dia Que a gente conseguiu Dar essa compreensão Pra todos Sabe Mas tipo Eu vi Com o tempo As coisas começaram Se acertassem